Um conselho do tarô pra você! Antes de fazer a leitura de hoje, eu gostaria de te pedir pra, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Face, no Instagram e, por favor, divulgue esse nosso trabalho entre seus amigos e conhecidos. Assim você vai ajudar bastante a divulgar o nosso trabalho pra mais pessoas e poder atingir ainda mais gente que esteja necessitada de um conselho, de um caminho. Eu gostaria de pedir também antes pra você fazer três breves respirações e baixar sua frequência mental, se acalmar e pensar nesse problema, nessa dúvida que você tem. Vamos lá? Três respirações profundas. Vamos fazer comigo. Inspire, solte. Mais uma vez, inspire, solte. Uma última vez, inspire, solte. Muito bem, agora que você está mais calmo, mais relaxado, vamos fazer o sorteio da carta de hoje. E a carta sorteada é esta daqui, que é O Mundo, de cabeça pra cima. Uma carta muito boa. A carta do mundo representa um sucesso nos seus empreendimentos, no que você está fazendo. É hora de colher os frutos. Você semeou a terra, preparou, adubou, fez tudo e agora está na hora da colheita. E de novas sementes a serem plantadas. Então, o que eu te aconselho? Eu aconselho você, agora que você está terminando essa fase, que vai vir o brilho, você já ir pensando nos próximos passos. Próximos caminhos a serem semeados. Pra quem você vai dar um pouco desse fruto que você colheu agora? Pense nisso. Pense em espalhar esse seu sucesso. É um momento de alegria, um momento de realização. O mundo está aos seus pés. Aproveite. E se porventura ainda não aconteceu o que você queria, fique tranquilo que o mundo vai mostrar que está indo tudo bem e que vai dar tudo certo. Espero que você tenha gostado da carta de hoje. Eu gostei muito, achei uma carta excelente. e nos vemos na nossa próxima carta. Até lá então. Tchau. Tchau.